Olá, amado irmão, amado irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo e a graça são do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a mais um dia, o Desafio da Bíblia. Nós, em torno da Palavra de Deus, Jesus sacramentado está aqui, Ele também está aí. Peça as graças que Ele lhe dá em abundância. Se você ainda não está conosco, inscreva-se no canal, não esqueça disso, deixe o like e deixe também o comentário. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Preste atenção que nós estamos ministrando um curso Fé Católica aqui no canal para quem é membro, seja membro do canal, para que você tenha acesso a esse conteúdo exclusivo Curso Fé Católica. Vamos conhecer? Para amar a nossa fé. Estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti. A Ti é a honra, a glória e o louvor. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 8, versículo do 25 ao 27, que diz assim. Eles perguntaram, quem és tu então? Respondeu Jesus, de início, isto mesmo que vos estou falando. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que eu vi dele é o que eu falo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam o que estava falando do Pai. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Gente, que maravilha o diálogo de Jesus com esses líderes religiosos e também com a multidão que estava ao seu redor. Porém, aqui Jesus estava se dirigindo àquelas pessoas que não estavam acreditando na missão que o Pai tinha dado a Jesus, que ele veio como ungido, como messias, como salvador do gênero humano, e eles não estavam acreditando nisso. Os sinais que Jesus realizava eram notórios para que qualquer pessoa pudesse crer, mas essas pessoas estavam com o coração fechado. Por isso, eu já digo para você, o nosso Deus, ele é um Deus muito educado. Ele não arromba a porta, ele não invade privacidade, ele não entra na liberdade de ninguém se nós não deixarmos. Então, é necessário querermos dizer, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, entra na minha vida. Eu quero acreditar na Tua Palavra, no Teu poder, eu quero acreditar na Santa Mãe Igreja. Eu quero acreditar, Jesus, que Tu veio para esse mundo me salvar e eu quero viver como Filho de Deus. É isso que nós temos que fazer, gente, pois aquelas pessoas estavam com o coração endurecido, fechado, não se abriram à graça de Deus. E por isso que eles disseram, eles perguntaram, quem é Estou então? E fica a pergunta também, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Que atuação Jesus tem na minha vida? De que forma eu creio que Ele é o Senhor e Salvador? O meu comportamento condiz com a minha crença? Então, são questionamentos que nós precisamos encontrar resposta dentro de nós e também no meu comportamento, no meu dia a dia, no meu jeito de ser. Quem é Jesus para mim? E Jesus respondeu, de início, de início, isto mesmo que eu vos estou falando. Jesus disse no vídeo passado, se você não ouviu, veja, crer no Filho de Deus, crer no grande eu sou, porque Ele é Deus. E Jesus vai dizer, tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é verdadeiro e que ouvir dele é o que eu falo ao mundo. Jesus veio para este mundo dar testemunho do Pai, dar testemunho da ação do Pai, dar testemunho do amor do Pai. Pois em João, no capítulo 3, já tem uma playlist aí, no versículo 16, ele vai dizer, de tal forma, Deus Pai amou o mundo, que deu o seu único Filho que ele tinha, para que fosse enviado para a terra, para salvar o gênero humano. Pois Jesus veio não para condenar, mas para nos salvar. É essa a verdade, é essa a missão de Jesus, é nisso que nós temos que crer de verdade. Eles, porém, não compreenderam que Ele estava falando do Pai. Então veja, aqueles homens, aqueles líderes religiosos, eles acreditavam somente no Pai, no Deus único, eterno e verdadeiro. Porém, quando veio Jesus para dar testemunho do Pai, eles não acreditaram. Precisamos realmente abrir o nosso coração e a nossa alma, permitir que Deus, invada todo o nosso ser e nos traga a alegria necessária de buscar a salvação diariamente. Façamos a nossa meditação interior. Então, Senhor Jesus, aqui na Tua presença, junto com esse irmão, essa irmã que está vendo o vídeo agora, eu quero declarar junto com ele, diga comigo, reze comigo. Senhor Jesus, eu Te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu creio que Tu veio para esse mundo, como enviado do Pai, para me salvar. Para salvar dos meus pecados, para que eu não morra neles. Tu veio, Jesus, para me dar vida plena e vida em abundância. Tu veio para me libertar, para me curar, para me transformar, para me fazer uma criatura nova. Eu creio nessas verdades e eu quero abrir a minha alma, eu quero abrir o meu coração, eu quero abrir a minha mente, o meu entendimento, para receber Tu, Jesus, como o único Senhor e Salvador da minha vida, pois não há outro se não vós tão somente. Senhor Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, vem em socorro às minhas fraquezas e limitações. Vem, Senhor, abençoar a minha família, os meus trabalhos, os meus empreendimentos, os estudos, Senhor. Senhor, ajuda-me, Senhor, nesta vida, que eu não tire o foco, que eu não tire a visão de Ti, Jesus, pois só Tu és a razão do meu viver. Continue a sua oração, Deus lhe abençoe e até amanhã.